Vem daí! Tem que pegar um negócio lá na loja! Primeira vez que não pego em trânsito! Será que sinto falta? Não pode brincadeira! Eu não deixo ninguém pra trás. Gata total! Rápida nos pés, rápida no gatilho. Descarrega! Esquiva disso! Vai ficar pronta! Eu preciso lutar quando ninguém me responde. Foi isso, né? Essa é a merdência! Esparador de raios, passamos! 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 Eu preciso recarregar. Carga total! Eu tenho minha alma, Gou! Ah, já acabou? Eu tenho minha alma, Gou! Ah, você me trogou! Ainda! Acabei! E aí? É! Veja aí! Eu vou te falar, sim! Cé, é! E aí? E aí?